Mais uma disputa da segunda fase. E agora eu quero chamar aqui a nossa primeira dupla. Kisha e Eloá. Faz barulho! Número um, número um, número um. Número um. Aqui, aqui. Isso. Isso aí. Próxima dupla vem Fabrício e Elias. Ok. Vamos lá. Vamos. Chega, chega aqui. Vamos rodar. Solta o som, DJ. Quem começa, hein? Última batalha da semifinal. Dupla número dois. Dupla número dois. Yes. Solta o som, DJ BVK. A movimentação, a novinha tem o dom. So, what? Lança essa pras faixa rosa. Faz a joe gatinha. Mordendo a boquinha. Por cria. Lança essa pras faixa preta. Oh, oh. O gatinho está atrás de mim de novo. Ele está furioso por mim. Eu acho que você é um gatinho. Um. 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 Dupla número dois. Agora, dupla número um. Preparados? Preparados? Solta o som, DJ BVK. A movimentação, a novinha tem o dom. Ai, é. So, what? O gatinho está atrás de mim de novo. Ele está furioso por mim. Eu acho que eu fio bagulho. Ai, é. Eu me ensino que eu tenho que eu tenho que matar. Vamos, vamos, vamos de freestyle. Vamos de freestyle. Meu Deus. Vamos de freestyle. Dupla número dois começa. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Preparados? Um. Dois. Três. Quatro. Solta o som, DJ BVK. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Ainda dá tempo de eu ir embora? O que que tem aí, velho? Eu tô passando mal um pouco. Vamos lá. E aí, jurados? Jesus. Já decidiram? Os jurados estão jurados. Vamos. Vai lá, jurados. Na opinião dos jurados. Dupla número um, dupla número dois, tá? Na opinião dos jurados, a dupla que mais hypou foi a dupla número... Dupla número um! Uh, ok! Ela é lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu volto da torcida. É isso aí. Dupla número um, dupla número dois. Quem acha que a dupla que mais hypou foi a dupla número um? Calma. Calma. Quem acha que... Vamos lá, vamos lá. Quem acha que mais hypou foi a dupla número dois? Vencedores, dupla número um! É o Aikisha! Na final, hein? Ok. 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 Obrigado.